Manda o mod que eu quero matar, pelo amor de Deus, eu até discuti com a vizinha aqui, pelo amor de Deus Vizinha Nazarenta, véia, mundo de centro do caralho Nossa, tô até tremendo aqui rapaziada, sem maldade, manda o mod que eu quero matar Eu não, não vendo o mod, não ganho dinheiro com isso, pra que que eu vou arrumar? Que arrume, quem ganha dinheiro com isso aí, não sou eu Pô, enquanto o mod não sai, pô, vambora se divertir gente E aí rapaziada, vambora pô, já tô aqui tranquilão mano, tô quase ouro já pô Bora, 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 bora Ó mano, já é três dias já mano, ó, cês tão tudo de touca nessa porra Uma logo essa merda aí rapaz, tô pesando as ideias do Joel lá, véi Certo cê também viu Branco, quer saber do mod, chega no seu vendedor Ou vai no grupo lá, no cliente lá que cê é lá, não sei qual cliente, cê é seu cliente Andy Cê é seu cliente japonês, chinês, quer saber do mod, pergunta lá Ah, não é véi, tá ligado, os caras vêm e falam, é um dia Mano, um dia vai pra três, agora chega no sabadão Ô, teve uma vez véi, que foi a mesma história véi Se não começa a apertar os caras não mano, o cara fica de boa irmão O cara tá com o cu cheio de dinheiro, quantos clientes que ele tem aí rapaz Oitenta quanto por mês aí, quem ganha de nós, ganha isso aí Será que o cara tá preocupado, meu irmão, o dinheiro já tá depositado Já tá preocupado por porra nenhuma não rapaz Entendeu, tá nem aí não Família, boa tarde, a respeito do mod em atualização É doido